Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror Vai ser a madrugada do desespero É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda pra alertar o povo Posso fazer uma pergunta? Não! Porque o diabo quer sair pra vidas, o diabo quer tirar vidas O dia 29 de junho, vai ter o dia 29 de junho, dia 29 Mas dia 30 de madrugada, de meia noite em diante, não saiam por nada Porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas Acorda, vagabundo, que a gente vai conversar quando tu chega de madrugada em casa Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar Vai ser uma coisa terrível Você vai encontrar, vão encontrar pessoas mortas nas calçadas Tá passando mal Vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares Vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão caindo dentro dos mercados E vão começar a ter ataque Eu tenho como chamar a polícia Que isso, pastor, tá colocando pavor no povo Eu estou alertando o povo de Deus Pra que a morte não tome conta de vocês e não mato vocês Avisa todo mundo e diga Vamos ir já dia 29 E dia 30 de madrugada ninguém sai Ninguém sai Ninguém sai as portas, as casas É Deus que está falando e está mandando Porque eu via Eu via um cavaleiro amarelo andando nas ruas E ceifando vidas E era muito rápido Isso é o mundo inteiro Escute Tudo isso Vai passar nas televisões Vai passar nas plataformas da internet As pessoas passando mal caindo dentro dos mercados As pessoas passando mal caindo nas ruas Mentira Pode aguardar dia 30 Pera, amante ou ide, comando, é canta Pica lá e chova, alabacatai, dá glória Duvidaram do Espírito Santo de Deus E hoje eu estou na sepultura Que poderia estar vivo se desse ouvido a voz de Deus O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja A igreja não é parede, a igreja não é só A igreja não é condicionado, não A igreja não é ventilador, não A igreja é nós Deus está falando, igreja Pega lá e chova, amante ou ide, comando, é canta Gente, ó Infelizmente eu vou ter que sair do grupo, tá? É pra sair rápido Eu vou sair porque eu quero É porque eu estou madrão, Flávio Desliga essa merda aí, anda Eu vou sair